Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com a ANTV, meu Hugo Marcos, e hoje vamos falar de família. E como vocês sabem muito bem, família não se escolhe e é também o melhor que a gente tem. De maneiras que hoje vamos perceber se o Jeep Avenger, Avenger ou Avengers, é melhor do que o seu primo Peugeot 2008. Portanto, sem mais ou menos estou a arrancar. Passe-se nem para o coiso. Este Jeep Avenger, Avenger, é, no fundo, um carro partilhando a sua plataforma com o Peugeot 2008, por exemplo. No fundo, esta plataforma da Stellantis, onde a Jeep se inclui, um carro muito pouco orientado para aquilo que é a tradição da Jeep, com dois Es, que vem, aquela marca norte-americana com muita tradição no todo terreno. Este carro é um bocadinho mais orientado para a estrada e tem poucas capacidades, eu diria, para andar fora de estrada. É tão útil no todo terreno como se calhar um freerífico é a fazer frango assado. O que eu sinto é que este carro, por ter sido carro do ano em 2023, há tantas, não sei, e nem é capaz de fazer eventualmente assim umas asinhas de frango. Não digo que não, mas para perceber o que é que este carro tem de especial face a um Peugeot 2008, temos que começar lá por fora. E por fora, o Jeep Avenger parece ligeiramente mais pequeno até do que o Peugeot 2008. É um carro que tem umas proporções um bocadinho mais compactas, mas depois com estas rodadas grandes e estes plásticos, que têm esta cor diferenciada, a carroceria faz com que o carro tenha assim um ar um bocadinho mais para tudo. O negócio desta frente, que é muito estilizada, tem até estas ópticas um bocadinho mais metidas para dentro, em relação aqui ao para-choques. E temos esta típica grelha que a gente reconhece da Jeep. Mas depois temos alguns apontamentos, que são aquela espécie de easter eggs, que a Jeep sempre colocou nos seus carros. E temos, por exemplo, o primeiro, já aqui na grelha, que tem aqui este símbolo que a gente conhece dos Jeeps Willys, que tem aquela grelha muito distinta, que tem aquele apontamento, não só ali, mas também noutros sítios. Na jante, por exemplo, tem aqui este pequeno rebordo, além de também ter aqui a marca Jeep colocada nesta embaladeira em plástico, que faz com que a gente possa ir para um bocadinho de fora da estrada, sem provavelmente ficar preocupados em arriscar a carcaça do carro. Estes plásticos são ótimos para estas coisas. E depois temos também aqui no friso do texadilho, ali uma marquinha que parece que ficou alguma coisa estragada, mas em realidade é um bichinho, é uma espécie de uma joaninha, de um bicho da batata, de um escarabelho, não sei, alguém me diga que bicho é aquele, mas que tem ali completamente imitido no plástico do próprio friso, que é muito engraçado. Engraçado também é esta marca que temos aqui no para-brisas, uma espécie de exploradora a ver o céu com o telescópio, não sei, mas que dá para ver do lado de fora, mas também do lado de dentro do para-brisas. Do lado de dentro é também onde se encontram as principais diferenças face ao Peugeot 2008, porque temos aqui um interior um bocadinho diferente, um interior um bocadinho mais personalizado. Um interior que não partilha aquele entusiasmo do iCockpit que temos, por exemplo, na Peugeot, com aquele volante um bocadinho mais diminuto e que corta ali um bocadinho a visibilidade para o quadrante, não é do agrado de toda a gente, se bem que há gente que gosta daquele sistema. Ainda assim, eu sinto que este volante um bocadinho mais normal e maior, com ótima visibilidade aqui para o nosso quadrante, faz com que este carro seja um bocadinho mais apetecível por mais gente, porque de repente isto deixou de ser, pelo menos para mim, um problema. É um carro que é muito personalizável cá dentro, com estes plásticos personalizáveis em várias cores, que até tenho aqui apontamento a dizer Avenger, e que este tablet está aqui suficientemente bem suportado no topo do tablier, mas que não corta a visibilidade lá para fora, porque ele fica ainda abaixo da linha do tablier, no que conta à visão que temos do nosso parabéns. Um carro que tem aqui alguns elementos como, por exemplo, estes botões físicos do nosso controle do ar-condicionado, mas que depois coloca aqui este conjunto de botões referentes ao sentido das marchas, o parque, neutro, drive e marcha atrás, em quatro botões físicos e separados, ao longo daqui do tablier, que faz com que o drive, por exemplo, seja o botão que está mais afastado. E até nisso a Jeep puxa pelo nosso lado um bocadinho mais aventureiro e desportivo, porque temos, efetivamente, que nos esticar sempre todas as vezes que queremos colocar em drive, e portanto tem coisas que aqui não ficam totalmente acessíveis para nos dificultar e também para nos fazer mexer. Estou sinto que também nisso eles são ótimos. Outra coisa que me faz mexer sempre que uso o pisca, é que tem aqui dois cliques totalmente distintos, um base e um treble. E portanto faz que, cada vez que eu coloco o pisca, faz-me aplicar logo aqui uma bateria. Eu não sei se era este o propósito deles, mas eu uso este pisca sempre com muita mais frequência do que aquela que eu usaria em outro carro qualquer. Entretanto, se és novo no canal, conselho a subscrever que temos ensaios pequenos todas as semanas, sejam eles primos, família, próxima ou afastada, ou elementos que são um bocadinho mais solitários no que toca ao jantar de Natal. Ativa também campi notificações para ficar a par todas as novidades. No que toca ao motor elétrico, o Jeep Avenger é, no fundo, muito parecido, para não dizer igual, ao seu primo Peugeot 2008, porque temos aqui um motor elétrico com cerca de 156 cv. Temos também, debaixo dos bancos, uma bateria de cerca de 54 kWh. E, segundo, a Jeep é suficiente para autonomias a rondar os 400 km. Depois, e uma vez que conseguimos carregar este carro em corrente direta a cerca de 100 kWh, carregar dos 20% aos 80% é um processo de demora de cerca de 24 minutos. Chegando à estrada, e percebemos porquê que este Jeep partilha a sua plataforma com o Peugeot 2008, porque temos este pisar super suave, temos um carro que conduz estupendamente bem, é um SUV que, apesar de ser o seu bocadito mais alto, tem, ainda assim, uma boa posição de condução. Vamos muito bem encaixados cá dentro, e é um carro que, com esta suspensão, passa praticamente por todo lado. Não é, contudo, um Jeep, com um I, é, sim, um Jeep com dois Es, que tem muita capacidade para andar na estrada, que, em Portugal, é particularmente importante, porque temos muitos buracos, lombas, depressões, e também compressões. O que faz com que esta suspensão, aliada a estes bancos, faça com que o Jeep Avenger, Avenger, seja bastante confortável no dia-a-dia. Que é, às tantas, aquilo que a malta procura. O que a malta procura, também, num carro 100% elétrico, são bons consumos. E, nisso, ele tem cumprido, também, porque o cerca de 15 kWh, por cada 100 km, que a Jeep, ou a Peugeot, ou a Stellantis, em geral, vá, prometem, ele cumpre, na realidade, porque é capaz, não só de cumprir essas médias, que eu não tenho nada a fazer, num ciclo até bastante misto, mais misto do que o próprio ciclo WLTP, que eu sinto que, se calhar, o meu ciclo é muito melhor, e um bocadinho de autostrada, aqueles 120, mas, também, muita cidade. E, portanto, acho que estes 15, para se tentar procurar aquela autonomia a arronar os 400 km que eles prometem, é absolutamente possível. E não é para se andar a inventar muito, para conseguir fazer essas autonomias. No que é o preço, diz respeito, este Jeep Avenger tem valores, a começar, nos cerca de 40 mil euros, base para estas versões 100% elétricas. Tudo bem que, nas versões térmicas, os valores abaixam ali para cerca de 25 mil euros, sensivelmente, mas, nesta versão 100% elétrica, o valor tem que se justificar para aquelas pessoas que, realmente, querem uma viatura 100% elétrica e tirar o proveito de uma viatura que nos vai poupar no dia-a-dia. Agora, se estes cerca de 40 mil euros forem muito para a vossa carteira, a Spoticar, que acaba de ser o nosso patrocinador no vídeo de hoje, é ensaio, também, que foi possível, graças à Spoticar, de repente, um usado com garantia pode atonar um cunheste a diferença para um carro de zero quilómetros, sabendo que, lá está, temos garantia 36 meses com quilometragem ilimitada. Mas temos outras vantagens na Spoticar. Temos assistência em viagem 7 dias da semana, 24 horas por dia, em toda a Europa. Esteja vento ou não. E, além disso, tem cerca de 10 dias de reembolso possível depois de comprar o carro. se chegar à conclusão que o primeiro avião que vocês procuravam, a Spoticar faz o reembolso da totalidade do valor. Portanto, e meio que, em jeito de conclusão, o que é que eu achei aqui do Jeep Avenger? 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 Bom, acho que é um carro que, com o seu preço um bocadinho de nada superior ao Peugeot 2008, não é, se calhar, uma proposta tão atrativa, mas, com o simples facto de ser um carro com muita mais personalidade, faz com que tenha os seus argumentos muito próprios. É um carro que é bastante confortável, é um carro que é bastante competente, é um carro que me leva sempre aqui para um imaginário de Jeep, de marca norte-americana, que sinto, sinto em mim, capacidade aqui para um bocadinho de fora de estrada, porque sinto que, se calhar, à altura que ele tem um bocadinho superior ao sol é suficiente para eu me aventurar num ou outro caminho, sem que, propriamente, fico preocupado em ele barrigar e raspar ali por baixo, até porque ele tem ADN Jeep, por muito que ele seja, muito parecido que o Peugeot 2008. É um bocadinho mais barato ainda assim, com alguns dos outros concorrentes que têm soluções semelhantes, mas um pouco mais dispendiosas, e no final do dia, quem é apreciador desta marca Jeep, tem aqui um carro que consegue utilizar no dia-a-dia, sem as desvantagens andar com um verdadeiro Jeep, com o I, aquelas rodas grandes e bastante desconfortáveis no dia-a-dia, que só fazem, por se calhar, mais sentido para uma utilização mais fora de estrada, mais todo terreno no verdadeiro sentido da palavra. Aqui, temos um carro para o dia-a-dia, para continuarmos a ser embaixadores da marca Jeep, mas sem andarmos com as desvantagens de um verdadeiro Jeep. Está bem? Mas, queridos, como estamos aqui num carro 100% elétrico, não era despedida se não tivesse um bocadinho de TSF. Está bem? Vamos lá ver o que é que vai sair hoje na rifa. E quem é que conhece bem, que leitura faz destes resultados de ações regionais? Epá, eu faço estas análises, destes resultados do carro do ano 2023. Ah, mas não fui o que lhe perguntei. Sim, mas é isso que eu vou responder. Eu acho que é uma atribuição de um prémio justa, porque o Jeep Avenger fez um bom trabalho, conseguiu distanciar-se o suficiente do Peugeot 2008 e só por si isso já merece o nosso voto. Portanto, gostei muito de vos teres a salado. Um grande abraço a todos vós e vemos-nos no próximo vídeo. Até lá. E aí Obrigado.